Um mistério que já durava quase 10 dias, começa a ser desvendado. É que os corpos do pastor Carlos Alberto Oliveira Silva Júnior e do corretor de veículos Raí Rodrigues Lima foram localizados. O caso que teve um fim que ninguém queria que acontecesse, eu falo já. Antes, queria saber uma coisinha de você. Quer ficar sabendo de mais notícias como essa aqui? Então clica aqui nesse botão vermelho de inscrever-se para participar do canal informativo que destaca o Nordeste. Se ativar o sininho que fica ao lado do botão, você ainda recebe as notificações dos vídeos que estão chegando constantemente no canal que sempre gosto de falar, que é o mais nordestino do YouTube. O terceiro e último pedido é melhor ainda, é rápido, é fácil, 0800, é deixar aquele like filé, fela da gaita, que tanto ajuda para o crescimento do nosso canal. Beleza? Logo depois de abertura, você fica com os detalhes da notícia. Então, na manhã da quinta-feira, 20 de janeiro de 2022, foram encontrados as margens da rodovia MA034 entre as cidades de Coelho Neto e Caxias, isso no Maranhão, cidades vizinhas à Teresina, capital do Piauí, os corpos do pastor Carlos Alberto Oliveira Silva Júnior, de 31 anos, da congregação Ide Pentecostal, e o corretor de veículos Raí Rodrigues Lima. Ambos estavam desaparecidos desde a noite de 11 de janeiro de 2022, em Teresina. Segundo o delegado responsável pelo caso, os corpos estavam em estado avançado de decomposição, às margens da MA304. Uma perícia ainda será realizada para confirmar a identidade dos corpos, mas a polícia já dá o achado como sendo da dupla desaparecida. Dá para dizer que são eles por vários motivos. Os principais são que a fisionomia dos corpos batem o que sabemos das vítimas, também porque o RG do pastor foi encontrado junto ao corpo. Agora o IML vai investigar mais a fundo as causas da morte e vamos repassar as informações à polícia civil de Teresina, informou o delegado. Os familiares do pastor Júnior dizem que ele saiu de casa informando que acompanharia o corretor de veículos na entrega de um carro no bairro Aeroporto, na zona norte da capital. No entanto, ambos não voltaram mais para casa. O que a gente sabe é que ele foi convidado pelo Raí para entregar esse carro. Foi à noite. Ele falou para a esposa que só ia fazer essa entrega e não ia demorar. E voltaria logo. Disse uma prima do pastor Júnior. Ainda de acordo com a prima, a namorada do corretor de veículos frequentava a igreja onde Júnior pregava e o corretor teria ido algumas vezes acompanhando a namorada. Mas não eram amigos íntimos, de acordo com a prima. Ao saber da partida precoce do esposo, a também pastora Janaína Rocha realizou uma live nas redes sociais para informar sobre o acontecido. No dia 17 de janeiro, os familiares dos dois homens haviam realizado uma manifestação na frente da sede da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, isso em Teresina, e pediam agilidade nas investigações. Atualmente, o delegado responsável pelo caso diz que nos próximos dias vai dar uma resposta para a sociedade piauiense sobre o caso do pastor e corretor desaparecidos em Teresina. Lamentável esse desfecho aí. Força aos familiares e amigos do pastor Júnior e de Raí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.